O sol vai terminar amanhã Você com a minha camisa e o som de jama A gente pega o fogo e queima de prazer Eu posso ser o homem que você merece ter E eu sou o seu filho amanhã Almoço e janta, faz o que quiser de mim Você queimando, só não sai de novo assim Meu corpo fica com a desciência de você Grupo na levada, música nossa, pipoca e brigadeiro Mais ou menos assim E aí, tudo bem como tá? Eu tava com saudade e resolvi ligar É que eu lembrei de ontem que foi muito bom A cama ainda está bagunçada O fim do seu cabelo está na minha toalha Chamo o bebê me acordou Pra eu te dar um tchau Porque eu tinha planos pra nós duas coisas de casal Porque brincadeira, minha filha, minha filha, minha Você vem numa cena e fica por cima A gente pega o fogo e queima de prazer Eu posso ser o homem que você merece ter E eu sou o seu café da manhã Almoço e janta, faz o que quiser de mim Você queimando, só não sai de novo assim Meu corpo fica com a desciência de você